Fala família, beleza? Aqui é o Dorize trazendo mais um vídeo pra vocês E neste vídeo eu irei ensinar como colocar redes sociais no seu perfil do Facebook Como estou mostrando aqui pra vocês, né? Então, vamos lá para o vídeo Beleza galera? Estamos aqui no celular, então vamos lá O procedimento é bem simples Vamos aqui no Facebook Show de bola Vamos aqui no famoso hambúrguer E vamos aqui no veja seu perfil, né? Vamos apertar aqui E como vocês podem ver Aqui embaixo, isso aqui é só um perfil para testes, tá? Como vocês podem ver Aqui embaixo não tem nenhum botão de redes sociais, né? Então, para você colocar aqui no seu perfil É muito simples Vamos aqui em editar detalhes públicos Vamos apertar aqui Show de bola Agora vamos lá para o final da página Bem lá no final Tem a opção links Vamos clicar aqui em adicionar Como vocês podem ver aqui Os links que você definir como público Aparecerão na sua introdução E não serão publicados no feed de notícias Olha só que bacana, né? Você pode colocar o seu site Ou links sociais, né? Das suas redes sociais Então, vamos apertar aqui em adicionar link social Vamos agora apertar em selecionar um serviço E aqui você pode escolher Você pode colocar Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube Ou qualquer rede social aí que você quiser, né? Olha só quantas redes sociais tem aqui no Facebook Show de bola Por exemplo, vamos colocar o Instagram Vamos clicar aqui Show de bola E aqui vamos colocar o nome da conta É só você colocar o arroba da sua conta Ah, mas Doris, eu não sei o nome do usuário da minha conta Então, vamos lá no Instagram Beleza? Eu estou aqui no Instagram do meu canal Vamos aqui no perfil E aqui em cima é o nome do usuário da sua conta, né? Tutu Odorise Por exemplo, o meu, né? Então, vamos copiar esse nome aqui Tutu Odorise E vamos colocar aqui Tutu Odorise Show de bola Ó, já apareceu o Instagram ali, né? Aqui nessa setinha você pode clicar E deixar como público Qualquer pessoa de fora Ou dentro do Facebook Vai conseguir ver a sua rede social Ou a segunda opção Somente seus amigos do Facebook Ou somente eu, né? Aí você escolhe aí Eu vou deixar como público Aqui em sites Você pode adicionar o seu site também, né? Vamos apertar aqui em adicionar site E você coloca O URL do seu site aqui Beleza? Muito simples Feito isso Você aperta em salvar E olha só, galera Vamos voltar Vamos atualizar a página E olha só, família Já apareceu o botão Do Instagram Aqui na minha rede social, né? Então Se alguém entrar no meu perfil Vai ver O meu Instagram aqui, né? Aí a pessoa vai apertar em cima E já vai jogar Diretamente lá para O meu Instagram Muito top, né? Essa dica, né, galera? Então vocês podem colocar Aí qualquer rede social No seu perfil do Facebook Beleza? Então é isso aí, família Espero que você tenha gostado do vídeo Conta com o seu gostei Inscreva-se no canal Ative o sininho Estamos quase batendo 50 mil inscritos Tamo junto Fui! Tchau, tchau!